Muito bem, vamos começar agora o prólogo do Hogar. Preparado, Hogar? Certo, vamos lá. Tipo, estou olhando para o horizonte, assim, né? Você está vendo o sol subindo, bem devagarzinho, saindo debaixo do mar e subindo bem devagarzinho, assim, começando a iluminar as coisas. O sol está meio nublado, assim, como se está iluminando essa imagem, sabe? Certo. E você está meio que, tipo, lá, meditando, hipnotizando, olhando o sol nascendo. Até que, de repente, alguém dá um esbarro em você, assim. Ei, recorde, Hogar! Vamos trabalhar, vamos? Vamos lá. Eu vejo, reconheço a pessoa? Reconhece. Tipo, você está aqui, num porto, e esses dois caras aqui, o Bob e o Naharis, são seus colegas de trabalho. Ah, certo. Então, tipo, para conseguir ganhar um... Não é uma graninha aí, que você está meio pobre, recentemente, você compra uma armadura que custa todo o seu dinheiro. Você está aí tentando conseguir uma graninha. O meu trabalho, basicamente, é ajudar a descarregar esse barco aqui, está vendo? Tem umas caixas aqui. Você tem que ir lá e ajudar a descarregar. Certo, vamos lá. Eu me distraí um pouco com a paisagem. Você sempre faz isso. Todo dia, a mesma história. Fazer o quê? É um hábito. O Bob e o Naharis vão indo até lá, né? E eles pegam uma caixa. Tipo, a caixa parece que está muito pesada, sabe? Eles levantam, assim... Ah, está muito pesado isso aqui! Deixa, homem. Eu ajudo. Pode ficar tranquilo. E eles lá, tipo, segurando uma caixa. Os dois segurando uma caixa, fazendo muita força para conseguir levar aquela. Então, vamos lá pegar uma. Esse está tão pesado assim. Olha, ela não está leve. Mas você consegue levantar uma, assim, de boa, sabe? Sem nenhum problema. Aham. Pego uma. Vou levar. Eles carregando a caixa. Você pode pegar o toque na caixa e ver ele é carregado para você. Ah, muito bom. Aí, o desenho deixa uma caixa aqui. A caixa é aqui embaixo de mim. Tipo, e você vê aí um cara observando o trabalho de vocês, né? É esse cara aqui. Tipo, esse ou é novo aí? Ele é o cara que contratou vocês, sabe? Ele é o dono desse barco. E ele que está pagando vocês para descarregar a caixa. E ele olha, assim, né? Para o céu e fala. O senhor está nascendo? Vocês não terminaram essa pergunta ainda? Vamos, terminem isso. Claro, senhor. Nós já vamos terminar. Pode ficar tranquilo. Maravilhoso. Dois voltam no barco. Pegam uma caixa. Fazer aquela puta força. Nossa, como você é forte, Cogar. Você ainda ama sozinho. É a minha alimentação. Ela é muito boa. E eles vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Até que, nesse ponto aqui, o Bob, ele pisa numa viga meio solta aqui do porto e cai na água. Ele solta a caixa, né? Porque, tipo, estava segurando. E a caixa cai para cima do Naharis. Então, o Naharis tomba no chão e a caixa cai em cima do pé dele. Eu coloco a caixa no chão do lado, eu tomo a caixa de cima do Naharis, do lado, para sair de cima do pé dele. E já mergulha atrás do Bob. O Bob já está subindo já. Ele ainda sabe, sabe? Tipo, na sua cara. Ah, então está bom. Então, ele sobe aqui. O que aconteceu? Tudo bem, Naharis? Ah, meu pé, eu acho quebrei. Ai. Calma. Senta aí. Pode deixar eu dar o jeito nessas caixas. Você, Bob, acha alguma coisa para enrolar o pé dele e vai chamar alguém. Eu termino o serviço. Beleza. Aí o Bob sai correndo para cá, né? O chefe de vocês, o Lécio, olha feio para ele enquanto ele está pegando uma vantagem aqui no meu lugar. E ele olha para o sol assim, paciente. Já é tarde, vocês já terminaram isso ainda? Eu vou levantar, eu vou levantar as caixas. Beleza. Faz um tanto de força para você levar as duas ao mesmo tempo que levar mais de cada vez. Eu acho que tentar levantar as duas. Estão fazendo um tanto de força aí. E rezar para dar certo. Beleza. Olha, você consegue. Você levanta assim, não é fácil, mas você consegue. Com um pouco de força assim, levantar as caixas em cima do ombro, sabe? Mente cada lado e vai andando. Isso o seu chefe levanta vocês assim meio impaciente com a demora, sabe? Está aqui, senhor. Seus duas caixas. Desculpa pelo atraso. Ele coloca aqui, você coloca aqui as caixas, né? E isso volta já o Bob com uma bandagem. Já vai ajudar o Naharis a... A parta, ele começa a borrar o negócio lá. Hum, bom trabalho. Diga, Roger. Você fez o trabalho de dois homens. Acha que o mestre recebeu o salário de dois homens? Todos nós trabalhamos. Então, eu acho que todo mundo tem que receber a parte que foi combinada. Hum, nada mais e nada menos. Você é muito melhor que esses idiotas aí. Em todo caso, está aqui o seu salário. Ele pega uma moeda de ouro e joga pra cima. Hum, eu tenho que pegar assim. Beleza. Tipo, ela não vai cair pra... Você acha, pelo menos, que ela não vai cair muito longe. Então, você pode pegar ela no chão, sabe? Não jogou. Não localizar. Certo. E você pega uma peça de ouro. Que é o seu salário por fazer esse trabalho aí e levantar as caixas. Muito obrigado, senhor. Passe bem na cidade. Quando tiver mais oportunidade de trabalho, eu te chamarei novamente o Hogar. Talvez os outros não. Eu agradeço. Eles são bons homens. Tipo, você percebe que a moeda de ouro que você pegou, né? Tem o... Ah, na cara dela, a imagem da rainha de Keliax. Que é a rainha Brogaiu II. Tipo, então é uma moeda de todas as moedas de Keliax e a cara dela, basicamente. Certo. E se você vê o Bob e o Naharis, meio que o... O Naharis Nick mancando, assim, aflado no Bob, sabe? Andando. Hum, hum. Obrigado pelo ajuda, Robert. Ele... Eles receberam o salário deles, tudo. Eles vão falar com o cara ainda, lá. Eles não foram falar com ele ainda. Bom, beleza. Ah... Que é isso? Ah... É melhor você se cuidar agora. Vamos ver esse pé aqui. Obrigado pela ajuda. Obrigado. Eu não falo pro Bob chamar alguém pra dar uma olhada. Ah, o Bob falou... Ah, eu estou levando ele no tempo de cheirinho. Ela vai dar uma olhada na perna dele. Tudo tranquilo. Certo. Falou. Ah, lá eu vou ver se eu acho mais alguma coisa por aqui pra... Conseguiu o dinheirinho. São tempos difíceis, sabe? E... Eles vão... Embora do porto, né? Uhum. E, tipo... E tá amanhecendo, né? Tipo... Começando a ficar... Mais claro, aí, tipo... Uma variada. Ainda tá... Tipo, só tô se levantando, assim. Mas ainda tá um pouco escuro. Ah... O que você pretende fazer agora? Bom, vou dar uma olhada no porto. Ver se tem mais algum barco, assim, precisando de ajuda. Quando é precisada, eu vou dar uma... Vou dar uma andada na cidade. Você dá uma conversada com as pessoas pra lá e pra cá, né? E elas te falam que... Agora eu não tenho mais nenhum barco pra descarregar. Esse foi o único barco da madrugada que chegou. Essa vai ser que chegou aqui de madrugada pra descarregar o barco. Fiquei mais só umas quatro da manhã. E ficou trabalhando até agora, né? Uma seis da manhã, sabe? Quando tá amanhecendo. Pra descarregar o barco. Agora já terminaram. Não tem mais serviços em barcos aqui, pelo menos. Certo. Bom, eu agradeço. Eu volto mais tarde, então. E... Eu vou dar uma volta na cidade. Ver quem que eu consigo pra comer. Pra mim. Pra meu pai. Comprar um pão com alguma coisa. Beleza. Então... Eu vou no mercado, né? Você sai aqui, né? Do porto. Você tá lá aqui, ó. No porto. Leandro? Certo. Tipo, o seu personagem, né? O Hoggar. Tá saindo do porto, assim, né? E... Enquanto ele tá saindo do porto, ele olha na água, assim, do cais. E se vê o reflexo dele na água, né? Tipo... Como que você se vê? Como que você descreve o personagem? Bom... Cabelo tudo... É... Bagunçado mesmo, comprido. Uma barba bem mal feita. Ah... Camisa... Bem rasgada, bem judiada mesmo. Calça, normal. Uma bota. Uma cara meio de... Ah... Como se você fosse meio estressado com tudo que tá acontecendo. É... Meio desanimado. Mas nunca se deixa abater, assim. Mas... A cara dele não é das melhores. Beleza. Enquanto você tá andando por aí, né? Você percebe uma coisa. Você já percebeu, na verdade. Tem um prédio aqui, tá vendo? Certo. Ou melhor, os destroços de um prédio. Uhum. Tipo... Aqui, nesse local, era uma taverna. Bastante popular na cidade e tal. E ela foi queimada. Alguns dias atrás. Uns dois dias atrás, mais ou menos. Tipo... E ela não foi o único lugar queimado da cidade. Vários e vários locais... Tipo... Amanheceram queimados. De dia pra noite. Uns três, quatro locais. E, tipo... Tá rolando uma... Uma... Boato na cidade, né? De que... Esses locais foram queimados pelo novo prefeito da cidade. Você sabe essas histórias? Só que eu acho que você talvez não se importe tanto com isso. Imagino eu. Não. Não. Não tô dando muita bola pra isso. Tá vivendo... A vida dele. É. Sim. Sim. A sua casa... É aqui. Aqui. Tá vendo? Não. Agora. Ah, achei. Agora sim. Certo. Você quer ir até lá? Sim. Eu vou passar no mercado da cidade aí. Comprar algumas coisas. E vou pra... Pra mercado. Beleza. Ah... O mercado que você normalmente vai... É... Fica aqui. É mais ou menos próximo da sua casa também. É o... Red Hoof Market. É basicamente um... Um mercadão, sabe? Um plaza. Uma praça. Com várias casinhas. Barraquinhas. A gente pende de tudo lá. Uhum. Você vai até lá então? Sim. Então eu vou lá. Então tipo... A cidade tá amanhecendo ainda. Você vê uma outra casa abrindo. Outra pessoa saindo pra trabalhar. E você vai. Em direção lá. Pode ir. Pode andar. Tá lá. Aqui também tem aquele esquema de segurar a espada. De apertar espaço pra mostrar a ir andando. Sim. Sim. Também conseguiu. Ah, tá. Tá. E você chega. Ué? Não. Não precisa não. E você chega. No mercado. Tipo... Ih, é de manhãzinha agora. Umas sete da manhã. Alguma coisa assim. E mesmo assim, Tá muito movimentado o mercado. Muito movimentado. Uhum. Você vê... Eu vou andando pelos lábios. Pelos campos. Pra não chamar muita atenção mesmo. E você vê pessoas vendendo carne. Vendendo produtos. Vendendo peixe. Você vê um cara. Vem comprar minhas porcelanas. Vem comprar minhas porcelanas. Você vê todo tipo de gente vendendo coisas aí. Você vê um indigo pedindo dinheiro e tal. Vai dando movimentação aí. Uhum. E enquanto você tá andando, né? Tipo, um grupo de pessoas chama a sua atenção. Esse grupo aqui, ó. Certo. Tipo, você vê essa garota aqui. E ela tá meio que ajoelhada no chão. Catando. Que parecem ser... Tipo, grão, sabe? O milho do chão. Uhum. E esse cara aqui. Que parece ser o dono desse local, né? O iniciante do dono do silo. Ela tá falando pra ela. É isso mesmo, guardas. Ela derrubou meu milho. E não catou o milho. E os guardas olhando assim. É verdade isso, menina. Me desculpem, senhores guardas. Me desculpem. Você quer... Você está desrespeitando uma das proclamações, Truni. Me desculpem, me desculpem. Não há desculpa, pagar a cara. Por isso, é uma moeda de cobre para cada grão derrubado. Mas, mas... Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Nesse caso, você vai levar da presa. Mas, mas, mas... E você vê as pessoas olhando assim, meio que afastada. Sabe, meio que querendo se meter na briga. E os guardas meio que tá precisando andar pra garotinha, sabe? Os guardas que você vê... São... Os do otário. Os guardas da cidade. Certo. Bom, eu vou... Chega lá. Mas é... Então, você pode andar pra lá. Pessoas... Vem você passando, né? As que não te conhecem, elas saem na frente, porque você é um cara muito assustador. As que te conhecem, ficam de boa. Sabem que você não é exatamente perigoso. Mas as que não te conhecem, sai assim... Meu Deus, um vulgo passando, sabe? Morrendo de medo. Sempre querendo se incorporar perante os mais fracos, né? Quem são os covardes mesmo? Eles olham assim. Você novamente? Como eu sou assim, meter com a guarda? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho. É, eu já fui da guarda. Num pássaro humano de covarde. Vira pra garotinho. Sai daqui, garotinho. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E eles... Ela sai correndo, assim, e os guardas meio que vão pra cima. Não, não vai fugir daqui, não, sabe? Dá um passo pra frente. Vocês não vão atrás dela. Por que vocês não têm que pegar alguém do seu tamanho? Eles olham assim, feio pra você. Vamos lá, então. Sacam as massas. Eu olho pra eles. Eu sou maior que vocês. E eles falam, você é grande, mas não é dois. É o que vamos ver agora. Já cansei dessa besteira de vocês. Desses modos de querer impor. Vocês irão pagar caro por isso. E eles sacam as massas dele já e... Estão lá, né? Querendo ir pro pau. As pessoas olhem afastadas assim, sabe? Não é sempre que tem um confronto na cidade. Pode rolar iniciativa. Droga. Beleza. Primeiro a agir é um dos guardas. A gente pode dar um passo pra cá. E a gente bate com a massa dele. Uaaaaah! Cadê a massa? Ah, aqui. Beleza. Tipo, você tá meio... Você não tá muito bem pronto ainda pra pegar de surpresa pelo golpe dele, né? Você tá fat-footed. Então, ele vem tipo... Ah, bate com a massa na costela. Causa 4 de dama. Certo. Eu vou virar um soco nele, né? Eu vou... É, vou ficar por aqui mesmo. Dar um soco nele, porque eu já tenho aquele... Ah, o Flurry não, né? Não. Ele vai no soco. É só um frinho pra... Bom, já vou dar um soco nele, então. Então, você vira um soco na cara dele, assim... Puuuuh! Pega na... Na boca, você vê um dente rurando. Puuuuh! E eu dou um passo de ajuste pra cá. E o outro guarda vê, assim, sabe, expul... Ele deu uma amassada na costela, assim, sabe? Uma pessoa... Mais fraca, provavelmente, teria caído. Tipo, 4 de dama com o Munner é pra derrubar. Mas se aguentou bem ainda, ele virou um soco na cara do guarda. O outro guarda, assim, olha, ele é preocupado, mas, tipo... Não se intimida ainda. Ele dá um passo pra cá. E te bate com a massa dele também. Uuuh, maldito! Puuuuh! Mas agora você já tá meio... Como posso dizer, já está... O calor da batalha, né? Preparado. Você pode esquivar. Vai, bate assim, você pufua um passo pro lado. Esquiva da... Daqui dele. Uhum. Vê o primeiro guarda. Ele vai andar tudo o que ele pode pra te flanquear. Faz um movimento aqui, tá cercado pro guarda, né? E ele te bate com a massa dele. Maldito! Nossa, ele olha muito mal. Tipo, ele vai bater em você, assim, e, tipo, aparentemente a massa fica presa na alça que ele tem da armadura. Aí não consegue tirar. Droga, droga! Bom, vocês são uma piada mesmo. Só querendo se impor perante o poder que vocês acham que tem, né? Eu ajusto pra cá, soco nele. Nossa! Nossa! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá batendo com dano letal pra, tipo, machucar a pessoa mesmo e ela cair? Não pra matar. Só pra ela cair desacordada. Então, não letal você tá batendo, né? E, então, você dá um passo pra cá, assim, tipo, e dá um soco no estômago da pessoa. E cai pra trás totalmente consciente. Cara, o outro guarda, tipo, ele tá muito, assim, impressionado com o que você fez, sabe? Você derrubou um guarda com dois socos. Um na cara e um no estômago. Ele tá meio... Não sabe o que fazer. Ele ainda vai tentar fazer alguma coisa, mas ele tá, tipo, puro na mão, sabe? Ele acerta, assim, de raspão na sua armadura, sabe? Você sente um pouquinho de... Tipo, do impacto, mas com a sua armadura absorve completamente o impacto. Eu já vi mulheres que brigavam melhor que você. Eu sou mulher? Ela fala. Você não viu a imagem deles? Você é bem estranha. São mulheres, ó. As guardas. Oh, fuck. Mais bonitas. Que batem melhor que você. Você já vira e dá um soco dorido nela. Ela já tá, assim, tipo, voltada na vida, achando que vai perder. E se ela dá um passo pra trás, assim, e já fala. Pagar a cara por isso? Vou contar aos superiores o que você fez. E ela sai por dentro. Não há nada mais que vocês podem fazer por mim. Bom. A outra tá desacordada, né? Tá desacordada. Bom, só deixa ela aí. A garotinha tá por ali? Ela tá escondida aqui atrás de um arbusto, tá vendo? Bom. Eu ajoelho aqui, pego o resto dos grãos que ela deixou. Veio aqui com ela. Vai, garotinha. Vai alimentar sua família. Eu não sei o que aconteceu, mas... Pode ir. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. O senhor é verde, mas é bonzinho. Não julguei alguém pelas aparências. Não sei se você reparou ela, né? Mas ela tem chifrinhos aí. Ela é uma... Uma chifrinho. Chifrinho. E ela sai... Correndo aqui entre as ferras, né? Passando de lado, assim, sabe? Ela entra entre as casas. E desaparece. E se as pessoas tão olhando pra você, assim, meio... Tipo... Não posso dizer... Elas esperavam que você fosse bater nos guardas, sabe? Elas tão impressionadas, mas elas tão querendo se meter com isso, sabe? O comerciante aqui tá olhando um zangado pra você, né? Que tercamente... Os grãos eram dele, mas tipo, ele não vai. Quantos que eram os grãos? Umas duas peças de cobre. Você tem pão? Ele fala, eu só vendo grãos. Bom. Então... Aguenta um pouco, eu já vim te pagar. Eu vou aqui na mulher onde pega pão e tudo. Você reconhece um dos vendedores aqui desse local. É uma... O antigo amigo da família. Ele tem uma loja. Ele tem uma loja física, não só uma barraca. Certo. Você já compra fiado lá, às vezes. Sabe por quando você tá sem dinheiro. Tá bem? Você vai até lá? Sim. Beleza. Então, ó... Você vai andando até esse local, né? Você conhece o... O dono. Uhum. E você vê a plaqueta, né? Da... Do local. The Onions Palace Palace. Lácio da... Do... Da cebola. É de tudo lá. É uma mercearia que vende de tudo. Vende comida, vende corda. Vende de tudo. Senhor Jorge. Você entra aí e já reconhece. É o... Jorge Arantelos. É um velho amigo da família. Oh, quanto tempo, Rogan. Bem-vindo. Entre em loja. Entre. Com licença. Como são as coisas pra quê? Ah... Não trata muito devagar. Sabe como é. Os guardas estão fazendo vista grossa pra aquelas proclamações truís estúpidas. Tipo aquilo ali. E ele aponta... Pra cá, ó. E você vê que tem um autorretrato aí que você nunca tinha visto antes aqui nessa loja, né? Tipo... Chegou ali perto. Dá uma olhada. Você chega aí, você olha ele de perto. E você vê. Tipo, é um autorretrato da rainha do Gabriel II. A mesma rainha que tá na sua moeda, sabe? Sim. E ele explica. Agora, todos os lojistas são obrigados a ter empado desses nas lojas. Hã. Minhas estúpidas. É. Deixando os locais mais feios. Vamos dizer assim. Bom. Eu vim... Pegar um pouco de pão. E um pouco de chá, se você tiver. Claro, claro. Vamos ver o que você precisar aqui. Que tipo de chá você quer? Ele olha assim. Não estamos indo do hortelão, ok? Tudo bem. Ah, o mais simples que você tiver. É só pra mim, pro meu pai. Ele vai precisar. Tenho certeza. Aí ele começa a andar pra loja dele, pra lá e pra cá, sabe? Procurando coisas. E depois de dar uma boa volta pra loja, ele vem até você. Está aqui. Pão, ervas para chá, outros alimentos. Quanto que eu lhe devo? Uma hora de ouro por tudo isso aqui. Hum. Eu posso lhe dever mais duas moedas de prato. Eu garanto que irei te pagar. Claro, claro. É de bronze, né? Que o outro cara pediu, né? Isso, isso. Eu tenho que pagar um cara que... Quis arranjar problema com uma garotinha. Claro, não tem problema. Eu colocaria na sua conta. Eu garanto. Eu irei te pagar. Ele tira uma... Uma lista, assim, sabe? Com pessoas devem pra ele. Ele coloca a folga e duas peças de hipótese. Bom, agradeço, velho amigo. Precisando é só voltar. E eu volto lá, pô. Pro outro rapaz. Você volta lá pro mercado, né? Uhum. E o vendedor tá aqui, um cara de cu ainda, sabe? Olhando em volta. A outra guarda não tá mais aqui. Alguém já veio pegar ela, sabe? Uhum. E eu venho, está aqui. Suas duas moedas. E olha, se dá uma mordida na moeda... Hum. Ok. Aparecem de verdade. Obrigado por pagar, senhor. As coisas podem ser resolvidas, sim. Esses guardas. Você sabe que eles gostam de impor a força. Não se esqueça. Um dia pode ser você que tá nessa situação. Não por roubo, mas por algum outro motivo. Mas pode ficar tranquilo. Se eu estiver por perto, eu posso te ajudar. Ele fica assim... Eu não gosto da atitude desses guardas. Ele fica assim, meio surpreso, sabe? Ele não esperava que uma pessoa... Olha, olha pro seu personagem. Tipo, olha... Uhum. Sim, não espero que alguém assim seja uma pessoa boa. Definitivamente. Você veio. Tipo, esse cara, ele não é bom, você sabe? Tipo, ele não é good. Ele tava lá, brigando por os grãos. Ele é, tipo, comerciante, mesquinho e tal. Enfim. E tocado pela sua... Pelo seu ato de diversidade. Mas ele não demonstra, sabe? Você percebe, assim, que ele tá um pouco claro, mas ele não demonstra. Cara, ele é chato, assim. Não quer dar o coração pra você. Tenha um bom dia, senhor. Você também. E sigo pra casa. Beleza. Então, tipo... A sua casa, né? Ela é... Aqui. Passa pelas suelinhas aqui. Só um segundo aqui. Bem, você entra, né? Eu quero falar as suas aí. E vai em direção... A sua casa. Eu tô ouvindo o barulho de batalha. É, na cidade. Da pessoa na cidade. Era um ferreiro. Um martelão de alguma coisa. Entendi. Tipo, a sua casa é essa aqui. Você tá vendo que tem uma escadinha aqui? Sua casa fica do lado desse edifício aqui. Então, você, tipo... Vai, né? Até aqui. E então, sobe a escada. Você tá aqui, ó. Eu vou subir a escada. Entendi, né? Tipo, a sua casa, né? Tipo, ela é uma casa bem simples. Tipo, não é... Luchosa, mas é... Alguma camadinha, digamos assim. Pra fazer o negócio lá de... Ver todas as setas e o caminho que vai fazendo. Você clica no seu personagem e aperta espaço. Ah, tá. Beleza. Isso aí, isso aí. Bom, eu venho aqui na porta. Beleza. Abro a porta, bem... Bem devagarzinho, assim, pra não acordar, né? E você vê, tipo, um monte de garrafa espalhada pelo chão, sabe? E lá no meio, com uma garrafa na mão, você vê o seu pai. Ele... Aham, fecha outra porta. Bebendo de novo, né? Aham, ele abre os olhos assim. Aham, é você, meu filho. Sabia que você bebe assim porque puxou as com sua mãe? É, eu imagino. Bom, me dê essa garrafa, pai. Já bebeu bastante por hoje. Ah, e a garrafa também tentando pegar, assim, sabe, de você? Aí você pega a garrafa da maneira. Eu lhe daria um pouco de chá. Eu prefiro álcool. Não, já bebeu demais. Vem. Então eu pego ele. E levo pra onde seria a nossa cozinha. Você literalmente pega ele, né? Você tipo, pega ele no colo e vai carregando. Eu literalmente pego ele no colo. Pai, é. Você está não acabou ainda. Você deveria continuar vivendo. Ah, meu filho. Depois que sua mãe morreu, minha filha morreu, a vida acabou pra mim. Ah, mas que a gente ainda tá entendendo. Onde você tem a nossa cozinha aqui, só pra ter certeza? Pode ser aqui, ó. Gente, esse aqui é onde a gente faz todo o serviço. Beleza. Exato. É uma oficina multi-users. Isso é pra tudo. Entendo. Bom, eu encosto ele aí, começo a fazer o chá, pegar um pouco de pedaço de pão e dar pra ele. Beleza. E você percebe que ele tá meio passado aí, mas, tipo, eu tomar o chá e comer o pão, tá fazendo ele, tipo, melhorar um pouquinho. Só que voltar pra você ficar, passar um pouco do estado totalmente bíblico, mas ele ainda não tá, não tá bem. Uhum. Você devia voltar a ser o grande homem que é. Eu nunca fui um grande homem, meu filho. Sua mãe foi uma grande mulher. Você puxou ela. Pra mim, você sempre será um grande homem. Você me ensinou tudo o que eu sei, e agora eu tô utilizando pra poder conseguir um pouco de dinheiro pra gente. Eu gostaria muito que você voltasse a ser quem era. Ele também nem sabia o que falar, sabe? Meio tocado, assim. Ele... Com licença, eu tenho que vomitar! Ele sai correndo aqui, sabe? Tipo, ele tá intoxicado de álcool. Vem até aqui. Tem uma janelinha aqui. Ele abre a janela e... Legal aí. E nesse momento, você ouve um grito lá de fora. Como é, você vai fazer isso comigo? Ai, meu Deus. Bom... Pai, vai sentar. Eu vou ver o que aconteceu. Tipo, isso... Vai lá pra cozinha. Alguém já chuta a porta... Da... Da sua casa. Rebenta a porta, assim. Você vê um grupo de pessoas entrando. Hum... Eu só fico aqui em si, esperando. Tipo, você vê pessoas... Um grupo grande de pessoas sumindo na escada, né? Uhum... Eu continuo esperando bem aqui. Você vê... Meio que marchando. Esse cara não. Tipo, tem quatro do Thaïs, né? E tem um cara, aparentemente, que tá liderando. Eles vêm andando até aqui. E você olha, vem pra ele. O que você quer em minha casa? E ele tá todo sujo de vômito. Todo sujo de vômito, sabe? Uhum... Ele fala... Eu vim aqui porque... Houve boatos de que um homem verde, mal vestido, atacou os guardas da cidade. Hum... Deve ter vários pela cidade, né? Verdes e mal vestidos, apenas você. Agora eu chego aqui e sou recebido por isso. Porque olha, assim... Pra ele todo... Cheio de vômito, sabe? Hum... Guardas! Tem que ficar mais bonitinho, assim. Hum... Olha como fala. Eu vim aqui para prender você. Mais uma vez disso, vou prender o seu pai, pelo que ele fez pra mim. Guardas! Você não vai? Pegue-no! Você não vai encostar em meu pai. Quer realmente desafiar Hogarth? Ele tira, assim, a... A luva, né? Uhum... E você vê na mão dele. Tipo, toda derretida de ácido, assim, sabe? E ele enfia a mão no bolso e tira um que parece ser uma... Uma bomba, sabe? Você sabe como isso dói? Não sabe? É... Eu posso ter tido péssimas experiências com isso. Saia da frente, deixa eu fazer o nosso trabalho. Só pra ter certeza, isso explode tudo, né? É uma... Ou você vai entender. É uma bomba de ácido. Ela causa dano, tipo, na pessoa que é acertada, né? E em volta também causa um dano de splash, né? Dano explosivo ainda. Tipo, você sabe que esse cara é... Ele é pica grossa, sabe? Ele é fortinho. Sim. Aham. Eu sei. Ele foi o seu general, né? General, desculpa, não. Foi o seu sargento. Da época. Aham. Sim. E tipo, e... Aham. Ele sentou na guarda pra conseguir dinheiro pra sua família, que ela tava sem dinheiro e tudo mais, né? Uhum. Aliás, se eu ia contar a história desse personagem, é mais fácil. É. É... Uma sessão... Uma sessão... Depois que... Flashback, aí. Aham. Depois que teve os problemas na cidade, que teve o acidente da minha mãe e minha irmã morrer, meu pai ficou desolado, aí eu tive que achar emprego. Aí eu fui atrás da guarda, porque eu sabia que eles pagavam, assim, melhor que qualquer outro serviço que pode se achar na cidade. Esse serviço, sim. Então eu acabei indo pra lá. Mas não... Eu era totalmente contra o que eles fazem com as pessoas, o modo de impor deles. Então eu meio que quis sair. Só que o Christopher não aceitava. Eu sou uma pessoa desse tamanho, tipo... Totalmente que todo mundo tinha medo e queria ser uma pessoa boa. Aí ele começou a fazer os experimentos em mim pra... É... E... É... Polia com chicotadas, todas essas coisas. Pra não me deixar sair. Só que ele viu que não ia... Eu não ia ceder a eles. O que eles queriam que eu fizesse. Então agora eles ficam atrás de mim, me perturbando. Não deixando eu conseguir, assim, nenhum emprego. Que eles vão até o local pra... Pra atrapalhar ou causar algum dano. Ele não me deixa quieto por eu não ter aceitado trabalhar com eles. E tipo... E aí acabou o flashback, né? Voltando o flashback. E a galera vai entrando aqui pra pegar o seu pai, os guardas aqui. O que vocês vão fazer com ele? Vamos prendê-lo... Por alguns dias depois. Algum news é considerado o que foi feito com ele. Os guardas estão entrando, assim, sabe? Tipo, totalmente... Sempre pedindo desculpas aos pés, eles estão todos sujos de lama, sabe? Tipo, da cidade. Eles vão entrando pisando aqui no chão. Sujando tudo. E o seu pai tá lá, meio que... Meio que balde, tem muito a dor, sabe? Meio de fama, assim. E tipo, não oferece nenhuma resistência, sabe? Os guardas vêm, pegam ele, amarram ele. E tipo, vão saindo com ele daqui, sabe? Tipo, ele completamente... Quieto na dele, sem oferecer nenhuma resistência. Você não vai fazer nenhum mal a ele. Veremos, o guarda. Veremos. E ele olha, assim, pra você ver cabisbaixo. Desculpe-me, filho. Desculpe pelo que eu fiz. Eu vou te tirar disso, pai. Fica tranquilo. Eu vou dar um jeito. Como você sempre deu. E eles vão saindo aqui, com o seu pai amarrado. E o cara olha pra você, assim. Bem, aproveite a sua estadia aqui na casa do seu pai, sem ele. O agrigim, ela será curta. O novo prefeito tem umas ótimas ideias de como lidar com pessoas como você. Causadores de problema. Em breve voltaremos. Causadores de problema, ou que não aceitam submeter as mesmas coisas que vocês querem? Eu não vou fazer o que vocês mandam maltratar as pessoas. Vocês só aguardam. Vocês deviam protegê-los. Tão... Tão nobre. Onde o seu nobre vai te levar a lugar nenhum, Hogar. A lugar nenhum. E ele sai. Bom. Eu viro as costas. Dou um pastel parede. Dou um suco na parede. De raiva. E tipo, você quebra a parede. Atravessa aí, sabe com facilidade. Você quebra a parede. Eu vou... Eu vou pra cozinha e sentar ali e... Pensar o que eu posso fazer e ficar ali um tempo. Beleza. E o que você vai fazer em relação a isso? Fica pro jogo de verdade. Paramos o prólogo por aqui. Certo. Tchau. Tchau.